Então, pessoal, eu tô aqui pra fazer com vocês, abrir oficialmente, então, nosso primeiro vlog aqui do canal. Eu não sei bem como fazer isso. Combinei com vocês isso lá no Instagram, né? Eu compartilhei essa ideia, vocês compraram a ideia. Inclusive, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo linkado o meu perfil pra você seguir, porque lá também eu compartilho com vocês outras coisas, além dos conteúdos que eu faço aqui do canal, né? Então, eu crio algumas artes especiais e falo também de outras coisas, converso muito com vocês também lá no Stories. E foi por lá que vocês me animaram a fazer, então, um vlog de leituras, um vlog de leitura de feriado. Então, hoje é quinta-feira de feriado. Eu vou deixar aqui as horas, são por volta de três da tarde, e aí a gente vai ler o quê? A gente não, eu vou ler o quê? Com vocês, o Diferença e Repetição. Mas antes, eu preciso dar um jeito nessa coisa aqui. A minha estante, a minha mesa de estudo, são uma bagunça. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu acabei de sair do banho, eu já usei a manhã, né? A manhã de hoje, pra fazer outras leituras, depois eu mostro pra vocês. Não são leituras de filosofia, são outras leituras, então, depois que eu sentar aqui direitinho, eu mostro pra vocês, porque eu quero colocar também, em dia, alguns livros meus que estão encalhados nesse feriado. Eu quero terminar dois, principalmente, e o do Leitores Histópicos também, que eu já tô lendo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar essa bagunça, e quando eu sentar aqui pra estudar, pra ler definitivamente, eu volto com vocês pra explicar como é que vai funcionar, tá bem? Um abraço. Bom, gente, eu acabei enrolando um pouquinho aqui, que eu fui arrumar a mesa, mas tinha roupa pra dobrar, algumas coisas pra fazer, acabei tomando café também. Então, agora, quase três horas. Não, na hora eu falei que era três horas, mas era quase quatro horas. Então, umas duas horas depois, agora são seis horas. Eu tô voltando, e não sei se vocês estão ouvindo, mas tem uma ave maria tocando ao fundo, de alguma igreja aqui perto, então, é bem inspirador. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, gente, não, o que eu vou fazer aqui agora é... Então, eu me organizei aqui, vocês estão me vendo de frente, depois eu vou colocar a câmera aqui, pra vocês me acompanharem um pouco melhor. Mas eu tô aqui com o livro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar duas horas, né, com pausas, então, pra gente conversar. Talvez eu pare quando eu tiver alguma dificuldade, ou quando eu terminar alguma parte aqui do livro. Eu pretendo hoje, não sei se vou conseguir, porque leitura filosófica, ainda mais nesse nível aqui, não sei se vocês sabem, a gente demora mais do que um livro normal, né? Eu vou tentar fazer 50 páginas, que é exatamente o prefácio... Não, deixa eu ver aqui primeiro... O prólogo. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, não, tá? Mas, ó, eu vou fazer o prólogo e a introdução da obra, que tudo isso dá 50 páginas exatas. E aí, o primeiro capítulo que começa... Onde está? Aqui, ó. O primeiro capítulo... Aqui. O primeiro capítulo começa na página 53, então eu espero ter terminado a introdução... Quase batendo na mesa aqui. A introdução e o prólogo e a introdução até essas duas horas. Não sei, tô com medo, porque é uma obra bem densa. Já li hoje de manhã bastante coisa. De manhã, almoço e até umas duas da tarde, quando eu parei pra começar a planejar aqui o vlog. Então, eu já li umas 100 páginas dos Amiatim do Nosso, que eu tô lendo pro projeto aqui do canal Leitores Tópicos. Então, eu li bastante hoje de manhã. E eu tô com o propósito, nesse feriado também, de terminar as leituras de ficção que eu tô atrasado. Eu tenho uma meta de ler quatro livros de ficção por mês. E os de filosofia eu vou intercalando. E esse mês eu tô bem atrasado, porque tem dois aqui que estão enrolando. Um desde dezembro do ano passado. Eu tô enrolando, mas eu vou terminar nesse feriado. Tô enrolando porque ele tem uma narrativa um pouco difícil, um pouco mais entruncada. Mas eu gosto do tema e eu... Não sei, deixei ele aqui no instante e retomei agora. Que é o Menina Má, nessa edição linda aqui da Darkside. E eu também tava lendo... O fundo é apenas o começo. Então, estavam duas leituras meio que entregues ali na estante, a poeira. Eu retomei... Esse aqui tem menos tempo que eu peguei pra ler. Eu retomei e eu li... Acho que umas 60 páginas desse e mais umas 50 desse. Então, hoje eu já li umas 200 e poucas páginas. E pretendo ler mais 50 aqui, né? Agora essas 50 vão valer mais do que todas essas, porque eu sei que são mais difíceis. Vamos parar de enrolar, então. Vamos começar. Vou proporcionar a câmera aqui do meu celular. Que eu tô gravando com o celular, não com a minha câmera. Pra gente começar logo essa leitura. Vamos lá. Acabei de ler o prólogo e o Deleuze começa de uma forma bem interessante dizendo Normalmente as pessoas falam que é preciso ler a conclusão antes de ler o livro E ler o prólogo logo no final Porque a conclusão vai te dar a visão do autor E vai te facilitar a interpretação da obra E ao mesmo tempo o prólogo vai no final, quando você terminar a obra Fica mais fácil de ser entendido Uma vez que quando tudo começa parece um pouco enigmático E realmente, eu começo a obra com bastante dificuldade nos primeiros parágrafos Mas logo, logo eu vou entendendo o que o Deleuze está querendo dizer O que quer dizer? Eu acho que eu estou entendendo e por isso eu estou partilhando com vocês aqui algumas coisas E se você está me acompanhando e já leu o livro Ou já sabe alguma coisa mais sobre o Deleuze, me ajuda também Uma primeira coisa que eu percebi é que o livro vai, o prólogo, só li o prólogo O livro vai muito no caminho, o prólogo na verdade vai muito no caminho do livro que eu já resenhei aqui no canal Inclusive vou deixar aqui no card esse vídeo para vocês olharem lá Um livro que eu já resenhei aqui no canal chamado O que é filosofia? Deixa eu pegar aqui Parece conversar, o prólogo parece conversar muito com esse livro aqui Já resenhei para vocês no canal também Por quê? Porque ele vai falar um pouquinho sobre o papel da filosofia E nesse sentido ele vai analisar os conceitos de diferença e repetição E apresentar na verdade esses conceitos aqui Como é que ele vai falar? Ele vai dizer que, eu até anotei aqui Acho que vocês viram um pouquinho eu estudando, né? Então eu costumo anotar aqui nas veradinhas os resuminhos Inclusive eu já fiz, olha eu indicando vários vídeos, né? Eu já fiz aqui no canal também um vídeo mostrando como é que eu estudo E aí eu fiz aqui mais ou menos uma Eu estou fugindo do assunto Mas aqui eu já fiz uma tabelinha De cores Que eu escolhi aqui para marcar o livro Normalmente eu não sou tão organizado não, tá? Eu vou mesmo pelo feeling assim Mas eu achei melhor Já que eu quero fazer um estudo mais aprofundado dessa obra Eu separei aqui mais ou menos uma legenda Para as cores E aí eu anotei aqui de lado que a primeira questão que ele fala É que a história na filosofia e na modernidade É meio que se transforma num processo anti-hegeliano Porque na medida em que o idêntico se apresenta E ele precisa ser superado por uma espécie de negação A questão da tese da antítese lá do hegelianismo O Deleuze apresenta isso como outra visão Dizendo que na verdade o que se apresenta não é o idêntico É a repetição de algo E o que se nega não é um totalmente oposto contrário O que se nega é a diferença A diferença é que se nega é a negação E aí ele continua falando um pouquinho sobre os dois vieses Que ele vai trabalhar no livro aqui Primeiro ele vai trabalhar a questão da diferença sem negação A ideia de que a diferença não é negação Ou seja, não é oposta Pode ser complementar Pode ser apenas um outro E a repetição também baseada em Deixa eu ler aqui meu resuminho Baseada em estruturas profundas Que se disfarça num diferencial Na verdade, o que eu entendi aqui É que ele vai apresentar o conceito de diferença pura Não como negação Como um oposto Ou seja, que precisa do que é negado Para se sustentar E também a repetição como uma repetição complexa Que não é algo puro, simples, idêntico Ao que já foi apresentado antes Mas ela é uma repetição já modificada Portanto, ela traz rastros de diferença também No fundo, no fundo, me parece Que no fundo, tudo é diferença mesmo Mesmo a repetição traz diferença E aí, por que eu falo que ele conversa muito com esse livro aqui? Porque ele vai dizer uma coisa aqui Mais para o meio do prólogo Que é o seguinte Todo pensamento torna-se uma agressão Porque um livro de filosofia pode ser, por um lado Um tipo muito particular de romance policial E por outro, uma espécie de ficção científica E aí essa comparação é magnífica Porque ele fala aqui, por um lado Toda a história da filosofia Ou todo pensamento filosófico Ele é, primeiro, um romance policial Porque ele é investigativo Ele procura pistas Ele liga conceitos Ele vai no fundo do problema Ele, quer ver, exerce em relação a dramas E por meio de uma certa curiosidade Procura uma coerência Que vem da própria investigação e tal Mas por outro lado Ele vai seguindo aqui É uma espécie de ficção científica Porque cria Porque propõe Porque trabalha com conceitos já novos Que ao mesmo tempo Está ligado a uma palavrinha Que ele diz aqui Ervon Significa em lugar nenhum E aqui e agora ao mesmo tempo Então é uma espécie de contra este tempo A favor E espero também a favor de um tempo Que está por vir É ao mesmo tempo um não lugar Um não agora Mas um agora representado Um agora modificado Então é aquilo que ele vai Inclusive Aproximar aqui Do conceito de Intempestivo Ou de É porque ele vai tirar do Nietzsche Que é o conceito de Ah, eu me esqueci Ah, temporário Não Intemporal Ou extemporâneo Às vezes tem algumas traduções Que trazem extemporâneo Também Eu acho mais interessante Ou seja Não é exatamente Anacrônico Fora do tempo Fora de idade Mas ao mesmo tempo Também não faz parte do tempo É É um pensamento Deslocado do tempo Num tempo Criativo Num tempo Proposital Não proposital Mas Propositivo Num tempo propositivo Difícil explicar isso Enfim E aí Ele vai dizer Que a história da filosofia É a reprodução Da própria filosofia Que ele vai dizer Que não tem como fazer A história da filosofia Apresentando exatamente Como ela é Mas é a partir de Uma repetição Do que foi Mas assim Apresentando também Diferenças E a repetição mais exata Mais rigorosa Tem como correlato O máximo de diferença Vamos ver Como é que isso vai se seguir Eu estava com um pouco De medo Mas eu acho Que eu vou conseguir Vencer aqui Algumas páginas ainda Apesar de ser Um pouco truncada Porque os conceitos São muito novos O Deleuze Com Cria muitos conceitos Então Eu vou encarar Vamos lá Mais um pouco de páginas Daqui a pouco eu volto Tá gente Voltei aqui Acabei fazendo Tendo uma grande pausa Não evolui muito Na leitura Mas agora São quase nove da noite E eu pretendo continuar Então Não consegui fazer Duas horas Como eu tinha falado Eu li uma hora e pouquinho Até agora Parei pra Pedir comida Parei pra Parei pra conversar Com o meu amigo Que tá lá Em Portugal Inclusive é o editor Desse vídeo Acho que ele Não vai colocar isso E pra planejar Algumas coisas Aqui também Então eu vou continuar Vamos ver Eu tô na página 20 Tô na página 20 Não sei Porque não tá rendendo Muito a leitura Vamos ver se eu consigo Chegar até a página 50 Que é a minha meta Hoje E daqui a pouco eu Volto aqui de novo Venho conversar com vocês Pra ver como é que tá As coisas Né O que eu posso dizer É que o Deleuze Tá falando sobre As ordens da generalidade É Sobre semelhança E igualdade Ou seja A ciência Ela tenta Generalizar as coisas E por isso Acaba Juntando Num único âmbito Coisas que parecem Semelhantes Como por exemplo Fenômenos da natureza Uma gota d'água Com outra Com outra gota d'água Parecem ser semelhantes Ou Idênticas Nesse caso E o quanto Que cada uma Conserve a sua Particularidade Tá falando disso Tô na segunda parte Na segunda distinção Do ponto de vista da lei E vou continuar aqui E daqui a pouco Eu falo com vocês Ah Eu precisei abrir Uma cerveja Uma parte interessante Que eu quero comentar Com vocês Interessante pra mim Porque Formado também Teatro Mas assim Interessante como Como é que o Deleuze Traz a questão Ele tá discutindo aqui A questão do movimento Na repetição O quanto que a repetição É gerada pelo movimento E tá ligada Atrelado ao movimento E aí ele vai trazer A questão do teatro E vai discutir E vai discutir o Kiki E também o Nietzsche Interessante como é que ele fala Olha Pra compartilhar com vocês aqui E eu gostei disso O teatro é o movimento real E de todas as artes Que utiliza Extrai o movimento real Eis o que nos é dito Este movimento A essência E a interioridade Do movimento É a repetição Não a oposição Não a mediação Então parece que Ele tá querendo dizer Que o teatro Ele traz Esse elemento Da repetição Mas ele se prova Como sendo A melhor maneira De lidar Com a realidade Por quê? Primeiro Ele não é Uma oposição A realidade Ou seja Ele não tá deslocado dela A ponto de Contradizê-la De contradizê-la E Nem ao mesmo tempo Ele também não tá Mediando Trazendo uma realidade Como se fosse Um porta-voz Da realidade Tipo Uma religião Trazendo na performance Do rito Uma realidade Mais profunda Na verdade O teatro Ele só movimenta Interessante trazer Essa ideia Porque Teatro É repetição Cada Apresentação É uma apresentação Nova Apesar de ser O mesmo texto Os mesmos atores As mesmas falas Os mesmos movimentos Cada apresentação Pra quem é ator Quem é diretor Quem trabalha com teatro Sabe do que eu tô falando É uma apresentação nova Então Interessante isso Vem que a história É uma apresentação nova É uma apresentação nova Parece que ele escreve, às vezes, assim, não, agora eu vou escrever de um jeito que ninguém vai entender o que eu tô dizendo aqui, sabe? Parece que ele sabe escrever melhor que isso, melhor no sentido de ser mais compreensível, sabe? E aí eu sou obrigado a ficar voltando dez vezes num parágrafo pra entender uma coisa que possivelmente ele conseguiria escrever de uma maneira muito mais clara. Meia-noite, um ponto, eu já fiz mais duas pausas pra resolver coisas aqui e eu cheguei à página 43, a meta era a página 50, eu vou tentar ler mais um pouco aqui na mesa, daqui a pouco eu vou só ler mais umas duas páginas aqui na mesa, depois eu vou ler na cama e vocês já sabem, né? Provavelmente eu vou dormir, eu não quero ficar muito tempo aqui e amanhã eu retomo. Cara, beleza, o que você tá arrumando, cara? Não tá legal não, não tá legal não. Bom dia, gente, hoje é sexta-feira. Oito e meia, acabei de acordar, ontem acabou que eu consegui, eu consegui ler as cinquenta páginas, terminei, então tô feliz. Eu proponho hoje que eu consiga ler mais umas trinta páginas, não sei porque tem a festa junina do, da empresa do meu namorado pra gente ir à noite e tenho que lavar roupa e fazer outras coisas. Mas, é, eu vou fazer o que de manhã agora? Eu vou levantar, vou tomar café, né? E vou ler, fazer as minhas outras leituras, minhas outras leituras, ver se eu consigo terminar um dos livros, que falta um pouquinho, pelo menos, é, o fundo é apenas o começo, tá até aqui, eu deitei achando que ia ler também, mas não deu certo não. Ai, tá aqui, tá aqui, em algum lugar aqui. É, e, depois da tarde, eu começo, faço mais um, faço mais uma hora e meia à tarde, no começo da tarde, mais uma hora e meia no final da tarde, talvez. E, a noite não dá, porque eu vou sair, né? Então, vamos lá. Bom, cá estou eu de novo, então, já é de tarde, duas e quinze da tarde, mais ou menos. Eu falei que eu ia terminar as leituras na parte da manhã, não, não consegui, como eu tava deitado, eu dormi mais um pouco. Tava bem cansado, tomei café e fui resolver coisas de casa, né? Tipo, trocar uma torneira que estava pingando. E, também, fiquei envolvido com o lançamento do vídeo, que saiu na sexta-feira, então, no dia que eu tô gravando, né? Você tá assistindo isso na terça ou depois, enfim, já saiu o vídeo, sobre a espécie que sabe do livro da Viviane Mosé, lançado pela editora Vozes, Então, eu recomendo que você assista, eu vou deixar também aqui nos cards e na descrição do vídeo também. Então, o que eu vou fazer agora? Atrasado, né? Tem pouco pedaço da tarde, mas eu queria muito, no final da tarde, sair pra cortar essa juba, porque eu não quero ir na festa hoje com esse cabelo grande, mas eu vou tentar ler aqui mais quinze páginas. Vamos ver até que horas eu termino e aí eu volto pra contar pra vocês se eu vou conseguir ler mais um pouco antes da noite ou se eu vou parar mesmo nessas quinze páginas, tá bom? Então, seguimos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bruno, mas você fica esse tanto de tempo pra ler pouquinhas páginas? Nossa, você tá na página sessenta ainda. Esse tanto de horas que você tá dedicando a esse estudo. Aham. Olha aqui. Quer dizer, duas frases que você precisa de praticamente duas horas pra entender o que que ele tá falando. Obrigado, Deleuze. Obrigado, Deleuze. Te amo. Bom, tá, vamos lá. Vamos tentar ver se eu entendi depois de quase uma hora e meia. Mentira, tô brincando. Depois de alguns minutos aqui debruçados sobre essas duas frases. Uma dica aí, né? O que que eu faço pra entender essas coisas às vezes em filosofia? Eu escrevo em outro papel? Olha isso. Eu escrevo em outro papel as frases e tento reorganizar a frase ou reestruturar e trocar por sinônimos pra ver se eu entendi. Ou uma coisa muito importante também de se fazer. Eu falo isso muito pros meus alunos. Separar as frases, sabe? Separar as sentenças pra ir analisando uma por uma. Mas, enfim. A analogia é o análogo da identidade no juízo. Se eu tiver errado, alguém me corrija aqui nos comentários. No juízo, a analogia é quase que como uma identidade. Como que identidade mesmo, né? Ou seja, no funcionamento do julgamento, do juízo, da razão em ação, a analogia é o mesmo. Ou seja, é análogo à identidade. Quando eu falo de algo idêntico, ou conceituo, ou julgo algo, na verdade eu tô usando uma espécie de organização mental análoga. De analogia. Nossa, não sei se foi claro. E a analogia... A frase 2. A analogia é a essência do juízo. Mas a analogia do juízo... Então vamos separar. A analogia é a essência do juízo. Ou seja, o juízo tem por fundamental constituição a questão da analogia. Ou seja, o juízo é feito de analogias. Eu vou organizando a frase aqui. Mas a analogia do juízo é o análogo da identidade do conceito. Ou seja, a analogia que é a ferramenta utilizada pelo juízo é análoga, próxima, vamos mudar as palavras para vocês que eu entendi, da identidade do conceito. Ou seja, da formulação identitária que também abarca conceito. Então quando eu tô conceituando coisas, eu tô na verdade usando de uma organização mental que é da analogia. E por isso, às vezes eu tô achando que eu tô dando a ela a essência, quando eu tô na verdade só comparando ela a outro conceito ou a outro juízo já pré-formulado. Bom, eu vou parar um pouquinho, vou tentar cortar cabelo ali. Se der tempo, a gente volta mais tarde e a gente lê mais um pouco. Eu li só 10 páginas, falei que eu ia conseguir ler 15, mas não consegui. Quer dizer, se eu continuasse aqui, talvez eu lesse, mas eu vou preferir cortar cabelo porque tá muito feio. Bem, eu voltei, são quase 6 da tarde, agora já de cabelo cortado. Já tomei banho, já tomei café e agora eu até mudei de cenário aqui porque eu vou ler mais um pouco. Não devo render muito porque daqui a pouco eu vou sair, então eu vou ser aqui pra sala. Eu vou ler mais um pouquinho. Vou ver se eu consigo ler pelo menos mais umas 5 páginas até sair. Eu vou atualizando vocês aqui, amanhã eu vou ter que render mais, né? Então voltei, hoje é sábado 9, 9 e pouquinho da noite. Resumo dos últimos momentos do dia ontem. Então eu saí, acordei mais tarde. A minha alergia, minha renite me atacou. Eu tô meio down, bebi também o remédio. Mas consegui de manhã ler um pouco mais. Não dá obra, na diferença repetição, mas coloquei as minhas outras leituras em dia. Separei ali alguma coisa pra ler amanhã também. Eu tô querendo gravar amanhã 3 vídeos, além do vlog que já tá aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso. E, pelo menos 2. E, terminei. O fundo é apenas o começo. Adiantei mais menina má e nós. O restante do dia foi pra namorar. Passei com meu namorado. E agora, à noite... Não, eu também dei uma cochilada e tal. E agora, à noite, eu vou pegar mais um pouco pra leitura. Tô na minha cama. Então não vai render muito. Porque, né, na cama a gente acaba cedendo a tentação de deitar. Eu tô na página 63. Não rendeu muito desde ontem. Então, na verdade, eu nem li muito mais. Enfim. Mas eu acho que... Amanhã até o fim do dia, eu não sei se eu chego até a página 100, como eu queria. Mas... Eu tô... Tá fluindo um pouquinho melhor. Porque eu tô... Eu tô... É... Não me preocupando com muitos detalhes, assim, de entender frase por frase do livro. Eu acho que ele tá sendo repetitivo em algumas questões. E... Não questões, mas assim, dentro do bloco de pensamento aqui, de argumentação, ele tá sendo um pouco repetitivo. E aí... Eu tô ficando menos preocupado com isso. Então, eu acho que... Não sei se eu chego na 100 amanhã, por causa dos vídeos que eu tenho que gravar. Mas eu vou terminar o vlog com vocês amanhã. Tá? E aí eu trago aqui as impressões dessas leituras. Dessa leitura. E também não tô me cobrando muito, porque foi um projeto que eu fiz, mas afinal de contas é feriado e eu não quero morrer, né? No feriado. Afinal de contas, eu também tenho que descansar. E... Eu queria tanto assistir alguma coisa na Netflix, mas não sei se vai dar conta hoje ainda. Se eu ler mais umas 15 páginas, talvez... Então é... Pessoal, eu vim aqui rapidinho dar bom dia pra vocês. São quase 9 da manhã. Já tem um pouquinho de tempo que eu acordei, já tomei café. Ontem não rendeu muita leitura, como eu disse, mas eu consegui ler as 15 páginas que eu tinha me proposto. Vamos ver. Faltam 30 páginas pra chegar a 100, que eu queria vencer nesse feriado. Atualizando. Então hoje eu preciso gravar vídeos, eu preciso fazer roteiros. E eu tô aqui correndo com a leitura de um livrinho, Fé e Saber, do Habermas, que na verdade é um discurso. Pra preparar um conteúdo pra essa semana, pra vocês. Não sei se eu consigo lançar na quinta, mas enfim. Porque eu sou bem burro. E eu perdi o bonde da história. E dia 18 passado foi o dia que se comemorou 100 anos do nascimento do Habermas. Eu devia ter preparado esse conteúdo pra antes. E eu comi mosca, eu achei que era no dia 28. Enfim. Então vai sair, nos próximos dias, isso aí. E eu tô terminando a leitura desse. Pra depois preparar o conteúdo sobre o Nietzsche, também. Com os livrinhos que eu tô separando aqui. Que vai entrar ainda pro canal. Aqui. Sobre a letra... D do vocabulário. Porque o que eu vou preparar é... Vou deixar aí de suspense pra vocês saberem o que é a letra D. E ainda vou pegar o Diferença e Repetição pra ler hoje. Enfim, o dia de hoje vai ser dedicado só a isso. Rezem por mim. Gente, último dia do vlog de leitura aqui. Meio flopado, né? Mas eu vou atualizar vocês depois dessa última... Dessa última fase da leitura. A minha intenção era chegar na página 100. Tô na 76. Faltam aí 24 páginas. Não sei se vou conseguir, porque... Agora são quase 10 da noite. Não sei quando eu consegui me dedicar aqui. Na verdade, é a hora que tá mais silencioso também. E eu consigo me concentrar melhor. Só sobre as outras leituras que eu tava fazendo, né? Eu sei que o vlog aqui é mais pra falar de Diferença e Repetição. Mas ontem eu tinha terminado, então, esse, né? Eu já tinha falado com vocês, inclusive. Hoje eu consegui terminar o Menina Má que eu tava lendo. Esse livro, né? Parece tão barbizinha, né? Eu tô lendo pra uma pesquisa. Pra construção de personagem do meu livro de ficção. Você não sabe sobre isso. Tem vídeo no canal que eu falo um pouquinho sobre isso. Que eu tô escrevendo um livro de ficção. Falando em ficção também, hoje eu gastei um tempo da noite pra escrever uma parte de um projeto aí de ficção que eu tô entrando. Enfim, se der tudo certo, eu conto pra vocês no momento oportuno. Mas aí eu tive que escrever uma coisa agora à tarde. Fiquei umas duas horas escrevendo. Por isso que, como eu falei mais cedo, eu ia gravar. Mas não gravei, mas fiz roteiro. Fiz dois roteiros e amanhã, se tudo der certo, vai ter que dar certo. Eu vou gravar esses vídeos. O que mais? Ah, então. Do pro roteiro. Eu gravei aqui. Eu gravei. Eu li o Fé e Saber. Interessante, viu? O Habermas. Curtinho, mas bem interessante. Quase 60 páginas. 50 e poucas páginas. Li, então, também o Nós, dos Amiatim. Mais um pouco. Agora faltam 50 páginas. Acho que eu termino essa semana. Porque, enfim, eu preciso encontrar um livro pra ler de filosofia, pra encaixar aqui na proposta. Esse livro é o livro do mês que vem. Vai sair o vídeo nesse mês. Esse mês ainda saiu do Adminável Mundo Novo, tá? E agora, finalmente... Vamos lá. Falta pra vocês vinte e pouquinhas páginas. Só uma coisa. Eu vou terminar, como eu falei, né? Mas eu vou continuar as leituras até julho. Eu pretendo terminar o livro até o final de julho. E aí, é claro, com anotações e tal. Eu vou ver se eu faço outras partes de vlog e vou conversando com vocês aqui. Mas aguardem aí que eu volto mais um pouquinho, tá? E aí, é claro, com anotações e tal. Bom, gente, quase uma da manhã. Bem pouquinho mesmo pra chegar, uma da manhã. Terminei aqui as cem páginas. Ai... É o prólogo e o primeiro capítulo do livro. Portanto, foi aqui praticamente... Foi aqui praticamente um quarto da obra. Se a gente fosse dividir aqui, mais ou menos, né? Ela tem quatrocentas e poucas páginas. Quatrocentas... Não. Quatrocentas e oito páginas. Quatrocentas e dez. Então, praticamente um quarto da obra. Que difícil que tá. Eu achei que ia ser bem mais fácil. Na verdade, eu não achei que seria fácil. Eu achei que seria mais fácil. Eu sabia que era uma dissertação aqui do Deleuze, que passava por diversos... Diversos caminhos filosóficos. Comentários de diversos filósofos. Sabia que ele ia aprofundar no tema, uma vez que é um tema só, mas são bastantes páginas. Então, eu imaginava que ia demorar mesmo. Mas o que aconteceu foi que a linguagem do Deleuze, apesar de eu já ter lido umas três obras dele, que são mais maduras, eu não imaginei que seria tão difícil assim. Porque tem muitas questões envolvidas. Então, assim, é um livro bem específico, que faz uma retomada histórica do termo em outros filósofos, passando por Hegel, por Leibniz, Leibniz, né? Spinoza, deixa eu ver se eu lembro mais que a gente passou aqui. Enfim, eu vou pegar Kíkega, foi vendo o começo, Kíkega. Mas, agora no final, o Nietzsche e o Platão. Que foi um pouco mais fácil. E também, assim, eu consegui levar um pouco mais a leitura, porque eu abstraí a ideia de que eu não vou ficar aqui tentando entender cada detalhe do livro. Porque, se não, eu vou ficar cada frase igual eu mostrei para vocês há pouco, ainda nesse vídeo, eu tentando decifrar uma frase. Então, em algumas frases eu meio que relevei e falei, não, o contexto vai fazer com que eu entenda. E eu acho que entendi, mais ou menos, pelo contexto. Enfim, saio feliz, porque eu percebo que a minha intuição em relação à temática da minha dissertação, da minha tese, que eu quero fazer uma tese, né? De doutorado. Está certa a minha intuição, porque eu achei aqui, diretamente, cinco citações. Até marquei elas aqui. Encontrei cinco citações que vão especificamente naquele tema que eu quero trabalhar. Não vou contar para vocês direito ainda agora, porque está muito confuso ali na minha cabeça. Mas está claro que esse é o caminho. Não é errado, não. Beleza? Não vou enrolar. O vídeo deve ter ficado gigantesco. Me desculpem. Enfim, afinal de contas, foram alguns dias que vocês estão comigo aqui. Me desculpem também pelas enrolações. Não acho que foi 100%, mas foi legal. Foi legal essa experiência. Como eu falei, eu vou tentar fazer outras partes dessas leituras, desse vlog de leituras. Não sei se sem as 100 páginas ou se eu leio tudo. Vou gravando aos pouquinhos e trago a segunda parte para vocês. Vou ver o que é melhor para não ficar tão cansativo. Obrigado por me acompanhar até aqui. Não vá embora se você chegou até aqui. Afinal de contas, você me acompanhou até aqui. Curte o vídeo, por favor. Comenta aqui embaixo suas impressões. Deixe suas perguntas sobre a obra, sobre o Deleuze, sobre o que eu estou aprendendo. Se inscreva no canal se você é novo, nova, por aqui. E clica no sininho, tá bom? A gente se vê numa próxima. Boa noite, bom dia, boa tarde. Sei lá quando você está vendo esse vídeo. Tchau.